E aí, meu irmão, vambora! Alô, galera! DJ Shaolin na voz. Se você gostou do vídeo, curte, dá um joinha aí. Se você não gostou, curte também. Se caso você não gostou ou não gostou de nada mesmo, compartilhe pros seus inimigos. E tamo junto pra vocês poderem ajudar meu canal aí. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, beleza? Compartilhe pros seus amigos, pros seus irmãos, pra namorada, pro namorado, o que for. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!